Top 5 frases de pedido de casamento Desde que te conheci, só consigo sonhar com o meu futuro ao seu lado. Quer casar comigo? Das surpresas da vida, a mais linda foi encontrar o amor na pessoa que sempre esteve ao meu lado. Aceita-se casar comigo? A gente que tem a sorte de encontrar o amor na caminhada da vida. Não sei o que fiz para merecer, mas farei o possível para retribuir tanta felicidade. Afinal, eu sou uma dessas pessoas graças a você. Aceita-se casar comigo? Que eu te amo muito não é segredo, meu amor. Antes de gritar ao mundo inteiro, quero saber se você aceita ser minha esposa. Ter uma família sempre foi meu plano, mas eu procurava pela pessoa certa. Quando te conheci, eu soube que não precisava mais procurar. Quer casar comigo?